A indústria automobilística vai investir 32 bilhões de reais no Brasil até 2025. Apesar das complicações e cortes de custos gerados pela pandemia de coronavírus, boa parte dos fabricantes de veículos instalados no Brasil manteve, retomou ou planejou novos programas de investimentos no Brasil. Segundo o levantamento realizado por Automotive Business, considerando todos os planos ainda ativos entre 2017 e 2025, os aportes das montadoras já feitos e a fazer somam quase 44 bilhões. Quando são considerados apenas os investimentos planejados de 2021 em diante, o total ainda é bastante relevante, pouco mais de 32 bilhões de reais. Os investimentos programados são divididos entre desenvolvimento e lançamento de novos veículos e motores, ao mesmo tempo em que as fábricas recebem modernizações para aumento da produtividade com adoção de manufatura digital das indústrias 4.0. Parte desses aportes é beneficiada por redução de impostos lastreadas em políticas setoriais ou regionais de estímulos à indústria, como o Rota 2030. Veja quem e quanto vai investir. Kaoa Cherry, R$ 1,5 bilhões de reais de 2021 a 2023. FCA mais PSA, Estelantes, R$ 16,2 bilhões de reais de 2019 a 2025. General Motors, R$ 10 bilhões de reais de 2020 a 2024. Mercedes-Benz, R$ 2,4 bilhões de reais de 2018 a 2022. Renault, R$ 1,1 bilhão de reais de 2021 a 2022. Scania, R$ 1,4 bilhão de 2021 a 2024. Toyota, R$ 1,5 bilhão de reais de 2020 a 2021. Volkswagen, R$ 7,5 bilhões de reais de 2017 a 2021. Volkswagen Caminhões e Ônibus, R$ 2 bilhões de reais de 2021 a 2025. E Volvo, R$ 1,25 bilhão de 2020 a 2023. Volkswagen Caminhões e Ônibus.